Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF. STF decide que convenções internacionais prevalecem sobre legislação brasileira no transporte de carga do exterior. STF comemora 92 anos da Justiça Eleitoral. Justiça Federal concede pensão por morte à filha de trabalhador rural. Boa noite, eu sou Wina Galvão e eu sou Walter Lima. Plenário do Supremo Tribunal Federal decide que no caso de transporte aéreo de carga internacional, as convenções de Montreal e Varsóvia têm prevalência em relação ao Código Civil Brasileiro. A decisão se deu em sessão do Plenário Virtual Neto Costa. O processo em discussão no Supremo Tribunal Federal trata da responsabilidade da transportadora aérea internacional por danos materiais no transporte de carga, havendo divergência entre o previsto nas convenções de Varsóvia e Montreal e no Código Civil Brasileiro. No julgamento, a maioria do plenário do STF entendeu que se houver divergência com o Código Civil Brasileiro, devem ser seguidas as regras dos acordos internacionais. O Superior Tribunal de Justiça vai depositar até 29 de fevereiro, quinta-feira, 128 milhões referentes ao pagamento de 280 precatórios devidos pela União em causas diversas. Ao todo, são 183 precatórios de natureza alimentar e 97 de natureza comum. Fátima Uchoa. O técnico não consegue comprovar dano em atendimento durante crise de epilepsia. De acordo com a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, o fato de ter sido imobilizado com a atadura por brigadistas não foi considerado dano moral. Samanta Flor. Na ação trabalhista, o técnico de laboratório disse que durante a crise epilética no local de trabalho, os brigadistas da empresa o amarraram com ataduras e deixaram que alunos interferissem no atendimento, aplicando-lhe um golpe de estrangulamento conhecido como mata-leão. O caso chegou ao TST. A oitava turma rejeitou o recurso do trabalhador por considerar que não há registros que comprovem o dano moral alegado por ele e justifiquem a indenização. Tribunal Superior Eleitoral comemora os 92 anos da Justiça Eleitoral, celebrado em 24 de fevereiro. A data marca a instituição do primeiro Código Eleitoral brasileiro, Letícia Mirelli. Durante sessão plenária do TSE, o presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a Justiça Eleitoral tem como principal missão defender a democracia, uma vez que administra, coordena, organiza e realiza as eleições, além de julgar candidaturas e propagandas eleitorais. O ministro também ressaltou que, com a edição do Código Eleitoral, o Brasil foi pioneiro e um dos primeiros países a garantir o acesso do voto às mulheres, acabando com essa discriminação de gênero. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou que o INSS conceda pensão por morte à filha de um trabalhador rural que faleceu em 2017. A autora da ação acionou o judiciário solicitando benefício por ser menor de idade e depender economicamente do pai. A menina recorreu depois que a Justiça Estadual de Teodoro Sampaio, em São Paulo, negou o pedido. Ao analisar o caso, o desembargador federal relator do processo explicou que o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais revelou que o homem manteve vínculos empregatícios formais entre 1991 e 2011. A autora apresentou cópias de documentos do pai, como ficha cadastral de produtor rural e nota fiscal de comercialização de mandioca. No tribunal, os magistrados concluíram que ficou comprovado que o segurado exerceu atividade rural em período que dá à menina o direito de receber o benefício. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet, acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter, twitter.com.br rádio e TV Justiça. Uma boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.